Cães, cães, malditos cães de guerra Cães, cães, malditos cães de guerra Cães, cães, malditos cães de guerra Sou uma ponta que não foi paga, a mira que nunca erra Com extremeza um muçulmano alá Sou Papa Mike Seu vitimismo é o pino do boliche Eu faço strike, quer trocar, bata de frente Com o 100, tarjeta avulsa, medo da morte Meu hobby é roleta russa Retouça suas tolizes em suas redes sociais E vai se arrepender de não obedecer seus pais Pagando estalone quando atrás de um PC insulta Mas não faz papel de homem, com cartaz pede desculpa Chore igual um emo, peitando nessa farofa Chama de senhor tremendo, cagado fedendo a fossa Respeito é absorvente que segura Sempre livre, o direito de resposta atinge com o mesmo calibre Lembre o que seria sem respeito dos que correm desse lado É preferível ser temido, descartável ser amado Fica calado, chiu, ou então sua boca nem abra Seja dono do silêncio ou escravo de suas palavras Cães, cães, malditos cães de guerra Cães, cães, malditos cães de guerra Cães, cães, malditos cães de guerra Sou a cota que não for paga, a mira que nunca erra Cães, cães, malditos cães de guerra Sou a cota que não for paga, a mira que nunca erra Venha pro confronto, entende, sai vivo Pra morte já nasce pronto A guerra é meu incentivo, eu não ame o tronto Por inimigo cercado, de me ter rajado a full Disparo pra todos lados, sou um pesadelo Só pra quem vira as costas Traz leis e tenta afundar o meu país na bosta Não concorde, estude elas e ajude a uma melhora E tira a bunda da cadeira e não jogue a conversa fora A maioria só quer folia, anarquia, putaria Trova com estupio maré, choque ou cavalaria E reclama, bosta, merda, arrepende Depois apaga seu efeito do pecado Sou a cota que não foi paga Manifestações são válidas, mas se as emoções Se aflora entre opiniões e começam depredações Virou bagunça, toque, toque Assom os outros da caverna Abracadabra, desce o choque Corre, corre, se tem perna Cansado desses discursos de reprovados no concurso Como correram tipo cuspe, média de um sempre paga Se afrontados, mandam cuspe, não aceitam nosso curso E viram críticos Você quer inveja desses vagabas Cans, canes, malditos canes de guerra Cans, canes, malditos canes de guerra Cans, canes, malditos canes de guerra Sou a cota que não foi paga A mira que nunca erra Cans, canes, malditos canes de guerra Cans, canes, malditos canes de guerra Cans, canes, malditos canes de guerra Sou a cota que não foi paga A mira que nunca erra